E grupos a favor e contra a condenação do ex-presidente Lula fizeram manifestações aqui na Avenida Paulista. Aqui em frente ao MASP, na pista Sentido Consolação, cerca de 400 manifestantes se reúnem num ato em solidariedade ao ex-presidente Lula, condenado hoje a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Esse ato foi convocado no meio da tarde pelo PT e pela CUT e tem a participação das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem movimentos sociais. No carro de som foi montado um palanque para os discursos. A cerca de 300 metros daqui do MASP, em frente à sede da Fiesp, um outro grupo de verde e amarelo com bandeiras do Brasil comemorou a decisão de Moro e prestou apoio ao juiz, com cornetas e também batendo panelas na pista no Sentido Paraíso. A Paulista foi interditada do MASP até a Fiesp.